Cheguei Teodoro agora, gente. O outro aqui já tá grande, bebendo. Homem tá grande, bebendo, minha amiga. Ele disse que pode gravar, ele pode gravar por quê? Hã? Pode gravar você por quê? Porque eu já tô linda, tô maravilhosa. Tá gostando, eu não acredito. Não pode gravar. Você lembra de mim? Ai, Deus. Fala a verdade. Mas você esqueceu de mim, Leme? Depois de tudo que a gente viu. O que é isso, seu ex, hein? Cara! O que é isso, hein, mano? O seu passado é horrível, viu? Segura minha mão, Leme? É, né? Como era a música que você cantava, Leme? Ai, ai. Eu disse, é ele. Rapaz. Tchau, Leme. O seu passado, eu vi que você... É, né? Giovana, Leme. Não esqueça o nome mais, não, senão eu fico assustada. E aí, meu amigo? Que bacana. E aí, meu amigo? Boa noite, senhor, viu? Valeu. Valeu. E aí, aí, meu amigo? Tô, tão bonito. Esta mulher, a gente tá fazendo o que aqui? Tá fazendo o que aqui? Olá, perfeito. Aqui é o posto do Teodoro, gente. Vamos ver aqui no posto, né? Vamos abrir e jogar. Vamos lá. Onde é, aqui? Onde é que você tá com o olho pequenininho, assim? Tá com sono? Isso aí é perno. Zero álbum hoje, pô. Ah. Acho que não tem essa passada. Não, não é escolher esse, tá com o olho daí. Do nada, Shrek. Não, Shrek, não. Esqueci o nome dele aqui, né? É burro mesmo. Você é burro, velho. Anda, para, amor, de me gravar minha cara. Minha base tá branca. Primo de agora? Oh. Anda, vira uma coisa aí, velho. Tá no trânsito, velho. Eu cheguei. Eu fiquei cantado com o rosto. Nunca vi um burro pé. Ai, para de ficar gravando. Você na roça vê essas coisas aí. Do nada, do nada agora é pato. Pode passar, senhoritos. Senhoritos, sim. Vai, amiga. Vamos atravessar ou não vai? O sinal fechou. Vermelho isso. Olha a carreirinha. Ai, eu amo a natureza. Pega um decepente que a gente comeu hoje. Pega um decepente que a gente comeu hoje.